Companhia! 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 É só o que eu preciso de um tempo Eu vou apagar as mãos do meu plano Vá! Vá! Eu preciso de um tempo pra errar Eu preciso de um tempo Eu preciso de um tempo pra errar Eu preciso de um tempo pra errar Eu preciso de um tempo pra errar E acho que eu preciso de um tempo pra errar Eu preciso de um tempo pra errar Eu sinto uma dor E meu coração Eu sinto uma dor 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 Eu preciso de o meu pé Tchau!